Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a avaliar a atividade fórum. Então, clicando aqui em avaliar o fórum, é muito fácil, você vai acessar a postagem do aluno e aqui você tem um mecanismo de avaliação. Qual é o detalhe aqui na avaliação do fórum? É você saber como o professor configurou esse fórum, se foi pela média das avaliações, se foi pela nota máxima, então isso vai impactar na forma como você vai avaliar, como você vai considerar essa avaliação. Mas o lançamento da nota é muito simples, é só clicar aqui que o aluno já foi avaliado. Para responder esse aluno, dialogar com ele num fórum ou até mesmo emitir um feedback, você vai clicar em responder e aí você vai digitar o seu texto e enviar essa mensagem. Isso se for um diálogo, uma conversa. Se for um feedback, você pode da mesma forma responder, porém você tem a opção de clicar aqui em resposta privada e aí somente o aluno vai visualizar essa sua resposta. O que é importante? Você perceber qual é o momento de você usar um comentário privado que se refere mais a um feedback ou a um diálogo com os alunos no fórum. Faça essa diferenciação e quando for um feedback, você pode escolher aqui uma resposta privada. Além disso, clicando aqui no botão avançado, você habilita o editor com mais funcionalidades. Então se você precisar inserir um anexo, precisar inserir uma imagem, você pode ampliar esse editor e depois clicar em enviar mensagem ao fórum. Feito isso, vamos conferir lá no relatório de notas, se a nota então da aluna, aqui no caso que estamos usando de exemplo, a Lúcia Esmeralda já foi registrada no fórum. Então aqui está a nota da Lúcia, automaticamente ficou registrada aqui no livro de notas na atividade fórum. Então é isso e até a próxima.